Bora, meu amor Se achará, se красará, se asynchron wear Ai, 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 você me dá muito calor A deixada é o insínio e meu pow é o pichor Ai, 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 você me dá muito calor A deixada é o insínio e seu pow é o pichor Equipe, nove gravações Ai, 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 ai A gente tomar cuidado que香re a gente devia preter e quer mearrar Tô pegando fogo, vai ter que ser certeiro, hoje eu quero ser gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chacar tá pegando fogo, é mesmo o real Mas encosta não na parede, deixa o bonde penetrar Vem a minha filha, santo sabe que eu vou com vó Tu já sabe a intenção, relaxamento natural Sucessada, sucessada, sucessíssima Sucessada, sucessada, sucessíssima no fó Sucessada, sucessada, sucessíssima Ai, 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 você me dá um pouco calor A minha chata é um incêndio e seu pau é o uxidor Ai, 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 você me dá um pouco calor A minha chata é um incêndio e seu pau é o uxidor Ai, 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 você me dá um pouco calor A minha chata é um incêndio e seu pau é o uxidor Ai, 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 você me dá um pouco calor A minha chata é um incêndio e seu pau é o uxidor Boys in a lovely blue Heart in a grass, my mind is stone Tire in a pieces Skid-a-moldy Boys in a lovely blue Heart in a grass, my mind is stone Tire in a pieces Skid-a-moldy Quem gostou dá um gritinho aí pro Natazinho? Quem gostou dá um gritinho aí pro Natazinho? Quem gostou dá um gritinho aí pro Natazinho? Vai lá de bonea pra frente de pistola na santa Ficou toda saliente com bandido de postura Na treta só vai dar eu e o meu gostoso Depois que ele me comeu, só sento pra criminoso Vai lá vem de bonea pra frente de pistola na santa Ficou toda saliente com bandido de postura Tá preta só vai dar eu e o meu gostoso Depois que ele me comeu, tá sento pra mim Calma devagar, relaxa que eu vou sentar Bota quando eu pedi, vai estirar Calma devagar, relaxa que eu vou sentar Bota quando eu pedi, vai estirar Calma devagar, relaxa que eu vou sentar Bota quando eu pedi, vai estirar Calma devagar, relaxa que eu vou sentar Bota quando eu pedi, vai estirar Bota quando eu pedi, vai estirar Calma devagar, relaxa que eu vou sentar Bota quando eu pedi, vai estirar Calma devagar, relaxa que eu vou sentar Bota quando eu pedi, vai estirar Calma devagar, relaxa que eu vou sentar Bota quando eu pedi, vai estirar Calma devagar, relaxa que eu vou sentar Bota quando eu pedi, vai estirar Calma devagar, relaxa que eu vou sentar Mas tira quando eu manda É o Natanzinho Guarda o Natanzinho Fazer um sucesso novo Atualizando pra vocês com o Natanzinho Vai Natanzinho Felipe Aviões Com amor e com carinho Faz o buquim, buquim sentando Vai no chupi, chupi, babado e molhado Já vai girar de roupa, eu vou me caixar Para de safada, barulhinho Faz o buquim, buquim sentando E claro, vem no chupi, chupi, babado e molhado Beba com responsabilidade, devagarinho Que foi, cara já Ganhou um litro aí, a turma mais animada da noite Tô parando Tô parando Olha aqui, vem no chupi, chupi, babado e molhado Já vai girar de roupa, eu vou me caixar Cara de safada, vai no chupi, cara de safada Vai no chupi, chupi, babado e molhado Já vai girar de roupa, eu vou me caixar Cara de safada Movimenta, movimenta Vem moreninha, satisfazer o moreninha aqui Vem moreninha, satisfazer o moreninha aqui Vem moreninha, satisfazer o moreninha aqui Homem chamou pra casa dela pra fazer uma putaria A fita é rolando, vale a cervejinha Me chamou pra casa dela pra fazer uma putaria A fita é rolando, vale a cervejinha Tá dizendo que é pra casa, mas caiu no meu papinho Vem moreninha, gostosa, vem cê tá toda danzinha Vem moreninha, satisfazer o moreninha aqui 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 O doutor Henrique tá namorando Chamo pra casa dela Pra fazer uma puta Ah, 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 ah Feta enrolado Traguei mal em azebezinha Vem, chamo pra casa Pra fazer uma putaria Ah, ah, ah Feta enrolado Oh, mal em azebe O pai, você é um pé pra dessa Mas caiu no meu papi Vem, Morenia, graças pra você Vem, cê tá, por nada Vem, Morenia, deixa de fazer E de minuto de seta, se você se iludir E de minuto de seta, se você se iludir E de minuto de seta, se você se iludir E de minuto de seta, se você se iludir E de minuto de seta, se você se iludir E de minuto de seta, se você se iludir E de minuto de seta, se você se iludir Bota o Natanzinho Natanzinho que elas gostam Bota, bota, bota É o Natanzinho, é o Natanzinho Mas eu se esqueço na pegada do Natanzinho Vai, meu filho Mariana falou pra Juliana Juliana falou pra Rafaela Rafaela que contou pra Ana Que contou pra todas as amigas Loco aqui a cantada Pro tatas só cara legal, m learning asc caminho, exams Vem cê tá pro Natanzinho Você tá pra data water, cê não quer cê tá praフaz Palma só cara Cê não dzie Fode, fode bem Fode, fode bem Tipo você fode Fode bem Fode, fode bem Foi de tudo isso Fode, fode bem Mãe de turma, vocês vão pra ir longe melhor Eu boto na texinha, bota no barrão Vem que tem aviões Mariana falou com a Juliana Juliana falou com a Rafaela Rafaela que rodou pra Ana Que rodou pra Ana Que na patada tu tá na chocada Que rodou bem Mãe de turma, mas só carinha Tu vai assentar, porra, dança E nunca assenta pra mais ninguém Mãe de turma, mas só carinha Fode, foge bem, foge, foge bem Mãe de turma, você foge, foge bem Foge, foge bem, foge bem For de turma, você foge bem Bota o venta gel, bota a nuva, balança Vem forte, forte 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 Vem forte Vem forte, forte Vem forte Vem forte, 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 forte Vem forte Vem forte, forte Vem forte, forte Vem forte, forte Vem forte, forte Vem forte Vem forte, forte Vem forte, forte Vem forte, forte E nunca Vem forte, forte Vem forte, forte Vem forte, forte Vem forte Vem forte Vem forte, forte Eu não te Vem forte 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 Vem forte, Vem forte